Salve, gordinhas e gordinhas da família C.A. começando mais um vídeo pra vocês. A Gordinha tá aqui comendo, né, porque a gente tem alguma coisa pra fazer. Mas antes, já vai deixando um grande like. E, Gordinha, qual que é a palavra pra deixar nos comentários? Coração. Então, já deixa aí os comentários aí, bastante coração. Redes sociais estão aparecendo aí, os links também estão na descrição. Segue lá que a gente faz lives, porque a gente meti no Facebook ou no Instagram. Também, outra coisa, se inscreva no botãozinho vermelho aí, assina o sininho, pra não tá perdendo os próximos vídeos, que a gente também tá rumo a 30 mil inscritos. E eu e a Gordinha decidimos uma coisa, né? Que a gente vai tentar parar as hashtags no final do vídeo e permanecer só no início. Porque a gente percebeu na Analytics, galera do canal, que quando a gente anuncia a hashtag, todo mundo já sai fora. Então, a gente vai fazer uns testes aí também disso, né? A gente fez um teste também de horário aí, do vídeo de sexta-feira. O vídeo saiu às 8 da noite, horário de Brasília, vamos ver se vai bem. Não sei ainda, porque hoje já é sexta e ainda não saiu o vídeo. E o que você tá comendo aí? Comendo indiana. Olha aí, galerinha. É um pratinho feito, né? Também é... Uhum. É gostoso? Uhum. É mesmo? Só ou não? E eu tô comendo um arrozinho integral com atum e tomate. Aliás, essa semana eu já tô exausto de atum. Uhum. Por favor, chega logo dia 28 pra me pesar logo, porque dia 29, ou dia 30, ou dia 31, não sei que dia vai ser. Eu quero fazer logo meu dia do lixo. E você tá indo aonde hoje? No cardiologista. Que a gente falou numa live, se você não assiste as lives, tá? A gente tem que seguir as redes sociais, a gente falou numa live. E por conta do vídeo que aconteceu, que saiu hoje, que vocês viram na sexta-feira, aí por causa das emergências, né? A gente conseguiu um médico mais rápido. Muito mais rápido. Porque, às vezes, igual a gente falou na live, você pode esperar até um mês, até mais, pra ter um especialista. Uhum. Então, foi uma benção, né? Porque é urgente o caso da gordinha, a gente tem que ver se tem alguma coisa no coração também, né? A gente não sabe se é só a pneumonia. E tá melhorando, assim, a pneumonia com o remédio? Na verdade, ainda não senti diferença nenhuma. Eu ainda me sinto na melba. Olá. Oi! Estamos bem? Eu acho que a gente tá atrasado, hein? Não, não estamos. Estamos absurdamente cedo. Absurdamente cedo? Me explica essa frase aí. Eu expliquei. Ou é absurdamente adiantados? Gente, eu tô com sono. E quando eu fico com sono, meu português e meu inglês vão pro saco. Galera, a gente chegou aqui e... Sério, a gente tá 45 minutos adiantado. Normal. Tá ansiosa? Um pouco. Por quê? Tenso, né? É um assunto mais... Pesado do que eu costumo lhe dar. E se lá tiver chocolate? Aí eu vou me animar muito, né? Os prédios aqui dos Coisa Grandão, gente. Olha. Que da hora. Parece uma faculdade, né? Os hospitais aqui, né? Eu não acho. Mas... O estilo do prédio eu falo. É interessante que você tá falando isso, porque muitas vezes os hospitais aqui são ligados ou conectados com alguma faculdade de medicina. Então, realmente, o que você falou faz sentido, apesar de literalmente não ser totalmente a verdade. E já estamos aqui, galera. E... Estamos esperando, né? Sim. Estamos. Então, tirou a pressão, né? Tá ótima a pressão? A pressão tá normal. O nível de oxigênio no sangue tá normal. Tá... Tá tudo normal. Só que não. Porque eu tô desmaiando toda hora. E isso que me deixa frustrada. Tipo, quando fazem testes e exames e tal, parece que eu tô com saúde perfeita. Só que eu não tô. Sabe? Eu acho que eles tão longe, né? Deixa eu pegar meus amigos aqui. Chega aqui, gente. Olha essa paisagem aqui, gente. Olha que louco. Bonito, né, Bermê? Muito. Eu queria ter um escritório desse. Pra poder editar os vídeos, olhar essa paisagem linda. É, seria bacana. E o que eles vão fazer agora? O médico, o especialista, vai entrar aqui. Ele vai conversar comigo sobre os sintomas e os testes que já fizeram. E quais testes vão fazer. E por aí. É aqui, galera. É bem famoso por conta de cafés e tal. Café americano, né? Tem esses pratos aqui, ó. Os preços que vocês vão vendo aí. Também tem esses lanchos aqui, ó. Os preços. Salada. Eu pedi um bagulho com carne e salada só e você vai vir em algo, né? A gente vai mostrar. Eu vou pedir algo desse lado. Se não, eu vou dizer qual a coisa. Mas é algo desse lado. É, tá por aqui. Carneiro amanhã. E aí quando chegar, a gente mostra, né? O seu prato. O meu é simples, galera. É uma carne com salada. Eu não posso comer cabelos hidratos nessa semana. Matinho. E desculpa o barulho da música. É muito alto, mano. É, mas tá da clima, né? Nossa, mano. Tá muito alto. O seu prato é um lugar único, gente. Não, o ruim é que não dá pra conversar. Não tem como conversar. A gente vai mostrar os pratinhos da gordinha e depois quando chegar em casa a gente vai explicar como é que foi lá a consulta, né? Sim. Eu posso dizer sobre esse estabelecimento que o ponto inteiro do estabelecimento são os waffles e a comida sulista. E é uma vibe única. Eu gosto bastante. Eu já nem tanto. Mas pretendo aprender a gostar. Porque é muito importante pra cultura. É importante pra cultura e pra paladar também, né? Chegou os pratos aqui, ó. Esse meu bifinho, a salada. O que que é o seu? Ah, eu pedi waffles, que não chegou aqui. E pão torrado e omelete e grits, que é uma coisa sem tradução. É omelete ou omelete? Omelete. Isso aqui não tem tradução. É um negócio de milho e manteiga e gordura e sal. E é uma maravilha. É uma coisa totalmente feliz. A saúde é bom pra caramba, né? Ó. E da minha sogra, ela pediu coisinho. Ela pegou meu pãozinho lá, ó. You get my bread. Quando chegar o waffle da gordinha, a gente vai mostrar. É gigante o bagulho, velho. Se você vai comer waffle, vem comer aqui, que é o melhor lugar, velho. Não é a do que o nome é waffle house. Exato. Leia isso, gente. Isso aqui são gotinhas de chocolate e... E peanut butter. Isso é por o que em cima? Manteiga. E? O que mais? Talvez taruque de maple. Eita, leia isso aqui. Já não tem gordura suficiente, né? Exato. Aí tem que passar mais gordura ainda. Pois é. Eu comeria só com as gotinhas, galera. Porque já fica bom. Só com as gotinhas. Né? Sim, fica bom. Mas assim, com um pouco de manteiga, fica uma maravilha. Vai do nível bom pro nível... Uau. A gente explicou aí no vídeo que a gente foi no cardiologista e tal. Né? Fez os exames. Que exames? Na verdade, eu não fiz exame naquela consulta. Nós apenas conversamos. E o cardiologista olhou o resultado de todos os exames que eu fiz no hospital. Teve uma coisa que ele fez que eu achei interessante. Ele mediu a pressão dela em três posições. Uma deitada, uma sentada e uma em pé. Ele falou por quê? Porque, às vezes, em certos casos, com certas doenças, a pressão ou cai ou sobe muito. Quando a pessoa muda de posição. Então, ele queria ver se eu tinha alguma doença desse gênero. Já descobriu o que é? Vai ter longa história sobre isso ainda? Fala aí para os nossos amigos. O médico disse duas coisas. Primeiro, para confirmar que não tenho problemas no coração, ele mandou eu fazer dois testes. Primeiro, um ecocardiograma, que eu não sei o que é. Segundo, ele quer que eu use um monitor ulter por 24 horas ou talvez um pouco mais. Que é um monte de cabos conectados com o peito. E aí, isso vai gravar e guardar as informações de como está funcionando o meu coração durante o dia, durante todas as minhas atividades normais. Esse é o ponto dela ter ido no cardiologista para pegar esses exames. Mas ele falou mais uma coisa. Sim. Ele falou que, provavelmente, ele ainda não confirma, mas ele acha que eu tenho síncope vasovagal. Peraí, eu acho que eu tenho essa doença aí. Por quê? Vagal? No trabalho. Sou um vagal. Tenho vasovagal. O que é isso? Todo mundo que nunca teve essa doença está pensando, caramba, o que é isso? Ela está falando grego? Não, eu estou falando português, prometo. É uma doença que basicamente significa que, quando a pessoa fica em pé, o coração deve acelerar um pouco para empurrar o sangue para o cérebro. As veias devem ficar um pouco mais, devem apertar, devem apertar o sangue e fazer o sangue subir. Senão, o sangue cai para os pés. No caso de alguém que tem síncope vasovagal, vasovagal... É difícil o nome. É difícil o inglês também. Quando a pessoa tem essa doença, o sangue não vai para o cérebro, pelo menos não o suficiente para a pessoa se manter consciente. E o organismo, sentindo essa falta de sangue no cérebro, faz a pessoa desmaiar para que o coração possa ficar no mesmo nível que o cérebro, para que o coração possa mandar sangue o suficiente para o cérebro. E o seu não está mandando e aí faz os desmaios e por aí vai. Exatamente. Só que o médico disse que não há tratamento nenhum para essa doença. Mas muitas pessoas falaram para a gente que tem tratamento, que tem medicamento, que tem solução. E a gente ficou pensando, vamos continuar com ele, vamos fazer os tratamentos. Os exames. É. Se ele falar, tipo, não tem tratamento, a gente vai procurar outros medicamentos, porque desculpa. Existe tratamento. Já soubemos que tem. Eu, pessoalmente, não estou conseguindo fazer nada. Tudo é, amor, pega isso para mim. Amor, levanta e faz isso. Eu só fico sentada. Para quem não sabe, muçulmanos geralmente rezem fazendo prostituições. Eu nem estou conseguindo fazer isso. Eu estou rezando sentada. Já é permitido não isolar para quem está doente. Mas eu não queria fazer assim, né? Até porque as doenças psicológicas que a Abel tinha já foram embora. Sim, mentalmente e emocionalmente estou super bem, gente. E aí veio essa bomba, né? Eu realmente não estou conseguindo viver a minha vida do jeito que eu gostaria. Então eu não vou aceitar essa resposta. Eu não vou aceitar que eu tenho que viver assim. Ela falou que esse problema pode durar anos. E eu não vou viver a minha vida desse jeito. Não consigo viver a minha vida desse jeito. Então eu irei procurar tratamentos. Irei procurar médicos e remédios. E todo tipo de solução que seja possível para eu melhorar. Porque a gente queria assim, tipo, a pior fase já foi que era as duas escadas e tinha que travavam ela completamente. Aí vem uma coisa. Não, tem que ter alguma coisa. Não é possível, velho. O médico, para vocês que não sabem, disse para mim que essa doença não mata. Não vai ser fatal. Mas vai ser uma doença chata para caramba. Ela realmente abaixa a qualidade de vida da pessoa. Não, e que ele falou também que só pode melhorar com anos. Tipo, anos de vida. Tipo, vai melhorando e vai diminuindo conforme os anos. Ou seja, ela não vai trabalhar na melhor fase. Não vai poder curtir a melhor fase. E depois quando estiver velha, vai fazer o que da vida? Eu já tive síncope. Eu nunca tive síncope vasovagal, que eu saiba. Mas eu já tive síncope. Eu lembro que quando eu era criança, eu desmaiei 20 vezes num dia só. Provavelmente era o início da mesma doença. Eu lembro que nenhum médico sabia quando eu falei. Quando eu fui agendomar, eu falei para os médicos. Olha, eu tenho síncope. O que podemos fazer para tratar isso? Ninguém sabia o que era síncope. Eu acho que dentro do mundo da medicina, ainda há um pouco de confusão e ignorância em relação a essa doença. Então, portanto, o cardiologista, sendo um médico para corações e não para síncope, não sabia que existia tratamento. Eu vou procurar um médico ou uma médica que saiba que tem tratamentos e que saiba curar ou pelo menos tratar e melhorar essa situação. Os exames da Hábito estão marcados para agora no final de outubro, né? Ah, não. Para o começo e o meio de outubro. Só para finalizar e tipo... E aí? Os comentários. Não seja teimosinha. Gostou? Olha, eu sei que eu sou teimosa. E o que eu mais gostei dos comentários foi a preocupação e o carinho de vocês. Eu respondi todos os comentários que eu consegui responder. Ainda estou tentando responder algumas pessoas. Tem um monte lá para responder. Sim. E eu realmente fico muito feliz de saber que tantas pessoas se importam comigo. Não se esqueçam de deixar aquele grande like, compartilha, comenta. Se inscreva aqui também no logozinho que a gente está rumo a 30 mil inscritos. E estão aparecendo os meus últimos vídeos na tela. Por favor, vão lá, assistam e deixam um grande like. Além de se inscrever, ativa o sininho. E aí é. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Misturado. E... Tchau!